Olá, muito bom dia! Na edição desta sexta-feira no TVA Esportes, você confere Atleta Gaúcha busca o apoio para disputar o Mundial de Polisporte. Domingo de decisão, na segunda onda, a gaúcha rodada vai definir os classificados para elite do Campeonato Estadual de 2023. E ainda aqui no estúdio, uma entrevista sobre o Sul-Americano de Fisiculturismo. Tem o Campeonato Cidadino de Pista de Terra e Caça-Pava do Sul também. TVA Esportes está no ar. Muito bem, olá, muito bom dia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao TVA Esportes. Subire um imposte e descer fazendo movimentos precisos e flexíveis. Esta é a descrição do polidense, modalidade que está cada vez ganhando mais adeptos. Mas o que muita gente não sabe é que ele é uma das modalidades do poli. Também é esporte. Tem atletas gaúchos competindo em nível nacional e mundial. Quando eu comecei o poli, eu estava bem mal de saúde mental. Mas o poli, ele representa para mim, não só uma modalidade comum, mas também representa a minha melhora, assim, como pessoa. E minha personalidade, eu me descobri bem mais depois, quando eu comecei a fazer poli. Faz apenas dois anos que a vida da Sky mudou com a prática do poli. Mostrou que tem potencial e, em pouco tempo, ganhou uma bolsa para treinar aqui no Centro Artístico Suzy Alves. Agora, com muito esforço e disciplina, já está pronta para os próximos desafios. O primeiro será em Sombrio, Santa Catarina, no próximo sábado. A Sky vai representar o estado no Campeonato Brasileiro de Aéreos e Poli Esporte. Já em outubro, compete em nível mundial em Cancún, no México. Mas como é uma prova deste esporte pouco conhecido? A nossa atleta aqui da casa vai estar competindo, então, no poli artístico, onde, além dos movimentos acrobáticos, também existe essa parte mais artística, onde ela tem que encarnar esse personagem e mostrar para os jurados todo esse talento. Não só os movimentos de poli, mas também a limpeza dos movimentos e o lado artístico, como a dança, a interpretação. Desmistificar o esporte é um dos propósitos da Suzy, que trouxe o estúdio para o Centro de Viamão. A ideia é mostrar que o poli pode ser inclusivo. Quando você chega aqui no Centro Artístico, ele é todo envidraçado e a primeira coisa que você tem contato são com as barras. E com a variedade de mulheres, homens, pessoas de todos os gêneros, todos os tipos de corpos, no poli a gente começa já a dar uma quebrada nessa ideia de que o poli é uma coisa para a mulher e que é uma coisa sensual. Então a pessoa passou aqui e viu crianças, viu homens, viu pessoas de diferentes corpos praticando, a gente já começa a mostrar, bom, aqui é diferente, né? Nós temos esse outro lado também do esporte. Agora o objetivo da Suzy é ampliar o trabalho iniciado com as bolsas para atletas. Está em fase de criação a ONG Acroarte Viamão, que vai aproximar o esporte de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E por que não encontrar novos talentos? A Sky já é uma inspiração para novas gerações. Eu quero ser que nem ela, tipo, fazer as coisas lá, ser boa. Eu espero que eu seja, né? Eu espero que eu não seja um exemplo, mas que eu seja algo que elas querem alcançar sendo elas mesmas, sabe? Esse é o meu objetivo, é as pessoas sentirem que elas têm potencial sendo do jeito que elas são. O Centro Artístico Suzy Pacheco está buscando apoio para custear a viagem da Suzy e da Sky aí para o México. Para contribuir é só entrar em contato pelo telefone que você vê aí na tela. E acontece nesse sábado o Campeonato Sul-Americano Open WBPF, um evento que vai ocorrer no Centro Universitário Metodista IPA a partir da 1 da tarde. Para conversarmos mais sobre esse torneio e sobre a modalidade, a gente está recebendo o presidente da Confederação Brasileira de Fisiculturismo, Musculação e Fitness, Reginaldo Gomes, e também sobre o evento, Leandro Vargas, Coordenador de Educação Física do IPA. Boa tarde, bom dia, obrigado pela gentileza de vocês terem subido o morro, conversar um pouquinho com a gente. Primeiramente, vou querer saber do Reginaldo, explicar para a gente o que é o WBPF. Boa tarde, bom dia a todos, Marcelo, para os espectadores. WBPF significa World Bodybuilding Fisic Federation, ou seja, a Federação Mundial de Fisiculturismo, é a tradução. E é um prazer muito grande para mim estar de volta a Rio Grande, é uma terra que eu aprendi a amar, para, dessa vez, trazer um evento que vai ficar marcado na história, que é o primeiro sud-americano aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui na capital, Porto Alegre, no momento em que se comemora seus 250 anos. Isso, foi agora, recentemente. Muito bem, maravilha. O Reginaldo Gomes, que também é presidente da Confederação Sul-Americana de Fisiculturismo. Muito bem. Bom, eu quero, primeiramente, a gente explicar um pouquinho sobre a modalidade, mas falar um pouquinho sobre a importância para o IPA, Leandro. O que é a importância desse evento para o IPA? O que vocês estão esperando? Expectativa também para esse evento lá no IPA? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Reginaldo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, nossos telespectadores. O IPA é uma instituição centenária que se caracteriza por ser da área da saúde e o primeiro curso de educação física, o primeiro curso da instituição foi o curso de educação física. Então, parcerias como essa, nesse momento onde o IPA está iniciando os festejos dos seus 100 anos e o ano passado teve os festejos dos 50 anos de curso de educação física, são eventos importantes que abrem os muros e os portões da instituição para que as pessoas conheçam mais de perto o nosso trabalho e também para que as pessoas estejam focadas e voltadas para a prática esportiva saudável, direcionada e que também esse tipo de evento traga outros eventos para dentro do IPA. O IPA está engajado também nos 250 anos da cidade de Porto Alegre, de Porto Alegre, também dentro dos festejos, e também aproveito a oportunidade para dizer que o nosso processo seletivo está aberto. Nós temos nove cursos de graduação e também o nosso curso de pós-graduação em treinamento em educação física. Então, é um conjunto de ações que fazem com que o IPA se destaque e também possa abrir os seus espaços para esse tipo de evento. Muito bem. Bom, eu queria saber do Reginaldo, como definir o fisiculturismo? O fisiculturismo, na sua base, é o conjunto de ação que molda o físico, trabalha o físico para moldá-lo em uma performance de alto rendimento ou não. Existe o fisiculturismo competitivo e o fisiculturismo também lúdico, por que não dizer? Então, é aquele trabalho que você vai à academia, faz a musculação, focado em competição com outros atletas do mesmo segmento. A gente está vendo algumas imagens do WVPF. Isso, esse é o fisiculturismo. Claro, isso envolve toda uma dieta, toda uma disciplina de treinamento, repouso adequado, alimentação, enfim. É um trabalho, assim, árduo para você alcançar o objetivo final, que é a vitória nas competições. Por que não dizer? O atleta treina para buscar a sua vitória. É evidente, mesmo aqueles que treinam de forma lúdica, um dia ele vai querer competir, o que é natural. Então, buscamos isso, a melhor performance dentro de um shape com densidade muscular, porque você só é fisiculturista se você tiver músculos. Sim. Você não entende um fisiculturista sem músculos. Muito bem. Senão você vai praticar outra modalidade esportiva. Para ser fisiculturista, você tem que ter músculos. E depois vem outros parâmetros, né? Sim. Densidade muscular, definição muscular, cortes profundos, proporcionalidade, harmonia. Isso é que dá a conotação de um físico perfeito para a arbitragem escolher o melhor. Muito bem. Como é que está amanhã por categorias? Como é que está nessa questão, esse evento que acontece amanhã no IPA, como é que está estruturado, como é que está organizado o evento desse sábado? Pronto. Hoje vai ter a pesagem. Hoje, daqui a pouco. Daqui a pouco. Nós vamos sair daqui da entrevista e ir direto para o IPA para iniciarmos a pesagem em medição. Porque tem categoria que é peso. Outras categorias que é peso e altura, e outras somente altura. Então, temos a divisão, por exemplo, tem o bodybuilding masculino, que é o atleta grandão, com densidade muscular e tal, aquele atleta que já conhece como fisiculturista, tradicional. Temos o mince physique, que é o atleta que originou-se do garoto praia, que trabalha só a parte superior, usa bermuda até o joelho, que é uma categoria fitness, mais academia. Tem também as categorias fitness femininas. Temos a wellness, temos a biquíni, body fitness, e temos também o garoto praia, que é uma categoria, que é a body shape, que é aquele atleta que vai para a academia sem muita pretensão a priori de competição. Claro que um dia ele vai querer competir. Então, são essas categorias que são subdivididas. E ainda temos o paraculturismo. É uma categoria que a gente tem, que enfatiza e que abraça as pessoas com deficiência física. Muito bem. Bom, Leandro, como é que está amanhã organizado o serviço? Só para destacar. Bom, vai ser amanhã no IPA, a partir de que horas? A partir da uma da tarde? Tem entrada franca? Como é que o pessoal pode participar? O pessoal pode conferir? Vai ter transmissão pela internet ou não? Como é que está organizado? O pessoal deve participar, deve estar lá conosco a partir das 13 horas. Até que é um esporte que muitas vezes o pessoal não tem tanto contato. É, entrada gratuita, entrada franca. A entrada dos pedestres serão pela Joaquim Pedro Salgado, número 80. E também terá a oportunidade de entrar de carro pela Casimiro de Abreu 1099. Estamos aguardando todos lá para conhecer essa modalidade que precisa de mais divulgação. E aproveito também a oportunidade para dizer o quanto é importante o acompanhamento do profissional de educação física para esse público. Porque, além da nutrição, a carga de treinamento, nós estávamos conversando ali fora, é muito forte. E o pessoal, com profissional de educação física, tem tudo também para ter um melhor resultado. Perfeito, Vargas. Nós já achamos isso. E ficamos, assim, agradecidos e até emocionados pela sensibilidade do IPA em abrir as portas para o nosso trabalho e que isso vai resultar em um legado importante para o fisiculturismo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Legal. Bom, nós conversamos aqui com o Reginaldo Gomes, que é presidente da Confederação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness e também presidente da Confederação Sul-Americana e do Luandro Vargas, coordenador de educação física do IPA. Quero agradecer a gentileza pela participação e pela gentileza conosco aqui. Bom evento para vocês, tá bom? Com certeza. Entrada franca amanhã no IPA a partir da 1 da tarde. Obrigado, Marcelo. Apesar de agora, hein? Apesar de agora. Sim, daqui a pouco. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Aguardamos todos vocês amanhã no IPA, ok? Perfeito, valeu. Grande evento será, com certeza, um show. Maravilha. Bom, agora a gente fala de automobilismo raiz, porque neste final de semana os motores vão roncar em pista de terra na região da Campanha. Considerado um dos melhores circuitos gaúchos sem asfalto, o autódromo Alberto Cidade, em Caçapava do Sul, vai levantar poeira neste domingo com a volta do Campeonato Cidadino de Pista de Terra. Pilotos e máquinas vão disputar a bandeirada nas categorias Old Fusca Velocidade A e B, Old Chef A e B, Kart Cross Força Livre, marcas estreantes injetado, turismo carburado e turismo clássico. A promoção é da Federação Gaúcha de Automobilismo. E claro, não poderia faltar futebol aqui no TV Esportes, é que está chegando a hora de decisão na Segundona Gaúcha. Neste domingo, vamos saber quem vai estar na elite do Campeonato Estadual de 2023. Na disputa pelas duas vagas no gauchão do ano que vem estão Avenida, Passo Fundo, Lajadense e Esportivo. Após os jogos de ida, realizados no último fim de semana, apenas o time de Bento Gonçalves conseguiu uma posição de vantagem. E como bateu a Lajadense por 1 a 0 na Montanha dos Vinhedos, agora pode até empatar na Arena Alve Azul. Na outra semifinal, o Avenida conta com o apoio da sua torcida para superar a oposição do Passo Fundo. No primeiro duelo, no Vermelhão da Serra, ninguém conseguiu marcar, então está tudo em aberto para o confronto do Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. As duas partidas começam às 3 horas da tarde deste domingo e terão transmissão na FGF TV, disponível no canal da Federação Gaúcha de Futebol no YouTube. Nós voltamos amanhã ao meio-dia, tá bom? Até lá, tchau, tchau.